Oi, eu sou a Duda, eu sou o Marcelo e esse é o canal do casal. O vídeo de hoje é vídeo de sushi no shopping. Na verdade, sushi na praça de alimentação do shopping. É a primeira vez que a gente tá pegando aqui por peso e a gente vai descobrir juntos se na verdade compensa em pegar por peso ou na verdade no rodízio. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação porque a gente tá postando um vídeo longo por semana e três shorts. Então você não pode perder esses vídeos, né? E também aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba canal do casal. Bora pro vídeo! Tchau, tchau! A gente escolheu algumas coisas lá. Algumas que eu nunca nem tinha visto. E esse aqui, por exemplo, eu já vou começar comendo esse aqui. Ignorem o jeito que eu pego porque, né, é complicado. Parece que é tipo um couve em volta. Como é que eu vou esterando a boca? Não vai dar, não vai dar. Como você segura o hachi? Essa folha parece tipo um couve, alguma coisa assim. Eu acho que é couve mesmo. Mas não dá pra sentir tanto gosto, assim. Não é tipo algo que tem um gosto forte. Tem muito panchis. O camarão não tá crocante. Mas tá bem gostoso. Eu tenho um aqui, ó, que eu peguei. Eu acho que é couve mesmo. Pela textura e tal. Pela cor, né? Pela cara. Pela cor, pelos risquinhos que ela tem, ó. Vou pegar o meu favorito. Esse aqui, esse é meu amorzinho. Qual é esse aí? É o Philadelphia. O Uramaki? Uramaki, o Somaki. Alguma coisa Philadelphia. Eu amo muito esse aqui. O Ura é os que tem arroz em volta. Aquele pratinho de shoyu que não pode faltar. Eu até hoje não aprendi o nome de quase nenhum deles. Eduardo já adiantado, ó. Já pegou esse aqui, ó. Doce? Um só de doce. Pra fazer um misto aí, junto com o cru normal. Aquele era meu preferido. É esse aqui, ó. É esse aqui. E o outro meu preferido é esse aqui. Que é o Califórnia. Tem pepino, manga e... E tem pepino, manga e cani. Normalmente, toda vez que eu pego ele, ele quebra. Vamos ver se ele vai quebrar. Muito bom. Eu tava com medo do sushi, por ser um sushi tipo de praça de alimentação, de ser ruim. Ou tipo assim, ou ser duvidoso, sabe? Não ser ruim, mas ser duvidoso. Cara, bem gostoso. A gente já comeu em lugares, tipo assim, muito, muito, muito pior. E é restaurante mesmo. Tipo assim, restaurante. E pagou até mais caro. Aqui, aparentemente, não ficou tão caro. Vamos pegar um hot aqui pra ver. Porque o hot sempre tem aquela questão do hot poder estar ou empapado ou ele não tá crocante, né? Fala a sua impressão. Não tá crocante. Tá maçudão assim, sabe? Bem pesudão pra mastigar. O camarão tava na mesma pegada também. Os cru até agora tão muito melhor. Vamos ver o que o Marcelo acha. Hoje a gente mudou a dinâmica do vídeo. Vai ser assim. Ele me gravando, eu gravando ele. Vamos ver como é que vai ficar desse jeito. Tomara que que bom. Pra fazer um teste. Deixa o show aí no prato? Deixei. Peguei bem variadinho, ó. Um pouquinho de ceviche. Eu gosto. É misturada de peixe branco e de salmão? Parece, né? Não sei. Vai ficar no ar aí. Parece. Top no limãozinho. Gosta, gosta. Toda a ceviche tem gergelim, ó. Não sei. Essa aqui tá diferente. O que que é esse vermelhinho aí? Pimentão, tipo? É, né? Tomatinho? Não, pimentão. Pimentão. Pimentão vermelho. O tempero da ceviche é top, hein? O negócio caiu aqui de cima. Tenta enfiar inteiro na boca esse aí. Não tem como. Ele é muito grande. Tem nem como pegar ele direito. Valendo pix? Que valendo pix? Eu já comprei no meu cartão. Molhou? Deixou isso, hein? Molhei. Ah, pagou no seu cartão. É, não foi? Misericórdia. O ruim da ceviche. Normalmente no rodízio que a gente vai, tem um potinho que você pode colocar separado. É, aqui a gente não viu. Aqui ficou solta no prato, ó. Fica a meleira. Tem água aqui, água aqui. E ele ainda colocou sunomono no prato. Peguei sunomono e tal. Vê se tá bom. Sunomono é uma coisa que eu não pego mais em rodízio porque eu aprendi a fazer em casa e eu já até enjoei. Acho que eu fiz uns... Eu fiz uns três potes já de sunomono em casa e eu comia com arroz e feijão. Esse aqui eu vi lá. É algum negócio de skin. Cabelo? Pelo? Pelo do quê? Ué. E aí, cabelão, hein? Vamos ignorar, vamos ignorar. Eu vou colocar do vídeo. Tá crocante? É igual o meu hot, então. Não tá muito. Ele tá com carinha de crocante, mas não tá tanto, não. Camarão mesmo, ó. Ele tem cara de tá bem crocante, ó. É, mas você bota na boca e ele não tá. Ele também é um murchinho. Ó. Você comeu o rabo? Uhum. Eu não como o rabo. Tá tudo frito? Comenta aí embaixo se você prefere comer comida japonesa. Tomando suco, água ou refri. Ah, não. Não existe. Pra mim não existe comer sushi tomando água. Esse dia eu comprei sushi em casa e não tinha refrigerante. A moça não vendia refrigerante e não tinha suco. Só tinha suco de saquinho. E eu odeio suco de saquinho. Aí eu falei, eu vou beber água, né? Comi sushi bebendo água. Maior tristeza. Uma coquinha não adianta, cara. Mas como o Marcelo não tá tomando coca, tá tomando só refri, né? Subiu o papelzinho. Eu ia mostrar o papelzinho. Ficou nossos dois pratos. Ficou R$71,70. Já incluso os dois sucos. Suco e o refrigerante, na verdade. Não cheguei a ver o peso que deu ali. Porque o rapaz ele não sabia ver também. Mas aparentemente tá compensando bastante. O do Marcelo ficou 300 e poucas gramas. Vou botar a ceninha aí pra vocês que eu gravei lá. O dele ficou 300 e poucas gramas. O meu, como tinha menos peça que o dele, deve ter ficado menos, né? A gente tava conversando aqui em relação ao peso, né? Aqui é R$8,99, 100 gramas. O do Marcelo deu R$31,00. R$348,00. É R$348,00 mesmo? Acho que é. R$31,00. Eu contei ali, tinha dado nove peças que eu falei pra você? Nove. Tinha dado nove peças. Mas ele pegou também sunomono, ceviche e o camarãozinho que não tá contando como peça, né? Eu só contei as peças mesmo. Aparentemente, se você for pegar por peso, tá compensando mais do que você pegar, às vezes, combo no delivery. E dependendo da qualidade do rodízio que você for. É, esses dias eu pedi em casa, igual eu falei, né? O meu eu peguei, acho que 24 peças, que deu no total ali, e deu R$80,00 e poucos reais. Então assim, eu acho que acaba ficando elas por elas. O sushi daqui é de boa qualidade, igual o da moça que eu compro. Não é um sushi de uma qualidade inferior, mas também não é de uma qualidade, assim, super superior. Então acho que acaba ficando elas por elas. O que deixou um pouco a desejar é a parte dos fritos, né? Por fazer um pouco tempo que tá fritinho ali já, aparentemente ele tá bem crocante, os fritos. Só que quando você começa a comer ele, você sente que ele tá meio fofinho, sabe? Muxinho, que é o que fica meio assim, meio a desejar. Mas a parte dos cru tá sensacional. Eu até comentei com a Eduarda aqui, que dos rodízios que a gente foi, esse daqui aparentemente tá o que... Tá no meu, talvez, top em um. Mas não é rodízio? Mas, em comparação ao rodízio que a gente foi. Tá nos top em um dos lugares que é de melhor qualidade. Aqui da nossa cidade. Por causa dos cru. Em relação ao preço, se você tiver algum amigo que foi igual a minha mãe, minha mãe sempre que eu vou chamar ela pra sair pro lugar, rodízio, churrascaria, pizzaria, assim, ela fala que ela não vai porque ela come pouco. Então, por peso assim, igual a gente tá fazendo o teste hoje, aparentemente é bem interessante a proposta deles. Porque o nosso prato aqui ficou num preço bacana. ficou 31 reais, nove peças. Provavelmente, se um amigo seu comer pouco, é uma pegada legal, vai encher e não vai ficar caro pra ele. Ou pra experimentar, né? Tipo, se você nunca comeu, você fala, eu não vou pagar, sei lá, tipo, 80 reais num rodízio pra não saber se eu não vou gostar. Aí eu não quero pedir em casa também. Sei lá, tipo, é uma opção pra você vir num lugar por peso. Então, assim, de conclusões finais. No final dos contos, a gente achou que ficou mais ou menos elas por elas, assim. É uma boa opção se você come pouco ou se você quer experimentar alguma coisa diferente que você não experimentaria num delivery, por exemplo. Se você não é muito fã de rodízio também, porque querendo ou não, rodízio hoje em dia é uma fortuninha. Normalmente, a gente vai no rodízio quando a gente quer comer igual um bicho, né? A gente vai no rodízio quando a gente quer comer, até pra passar mal. Aqui, se você for comer igual um bicho, você vai pagar mais caro, né? Mas, tipo assim, se você veio com a galera e ao invés de você comer um hambúrguer, um negócio, eu acho que acaba valendo a pena. O pessoal tá comendo ali o hambúrguer deles, o negócio deles e tal. Você comer o seu sushi ali é uma vibe. A gente nunca comeu antes, assim, não sei porquê, mas eu acho que no final das contas é bacana. E foi esse o vídeo, gente. A gente enrolou e enrolou, mas eu acho que deu pra vocês entenderem o que a gente achou. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque a gente tá postando um vídeo longo e três shorts toda semana. Toda quarta-feira tá sendo vídeo no canal, então fica ligeiro. E já segue a gente lá no Instagram também, é arroba canal do casal. E foi isso, né? É. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!